Nós, templários, professamos Jesus Cristo como Messias. Eu já dei palestras em vários templos maçônicos. Fui convidado por muitos irmãos maçônicos. Eu não sou maçom. Porque, como cristão, eu vou em qualquer lugar. E nós começamos essa palestra sempre com algo muito polêmico. Eu não creio em Deus. Olha só, é polêmico. Eu não creio em Deus. Eu sei que Deus. Eu não preciso crer em Deus. Eu sei que Deus existe. Eu tenho provas que Ele existe. Então, nós, templários, não acreditamos em Deus. No credo do comum desta palavra. Entende o que eu estou dizendo? É polêmico. Não é acreditar que Deus... Acreditar é porque você não tem uma certeza. Eu sei que a fé é a certeza imponderável. E fé eu tenho. Mas, além da fé, eu sei que Deus existe. Aliás, Ele está em toda a sua criação ao meu redor. Então, na fé, no sentido poeril da palavra, nós, templários, não a temos nesse sentido. Porque a fé é o dogma da incerteza. 50% sim, 50% não. Não. Eu já passei desses 50%. Como templário, eu vislumbrei a criação do Senhor. Eu vislumbrei tudo que está neste universo e como Deus o criou. Como está lá em Gênesis. Como Ele criou tudo. O Criador. Em hebraico fala Boré. O Criador. Sim. Lá no Berist, no seu livro da criação, Ele se revela de uma linguagem não meramente poética, mas profunda para os sábios entenderem. Então, é muito importante falar sobre isso. Nós, templários, temos esse crer que o maçom não tem nesse sentido. Então, o maçom tem o grande arquiteto do universo. Para o templário, Deus tem nome. Ele já deu o nome dele direto para nós. Temos o Criador. Temos o nome. O que começa com Iá e o resto, vou deixar vocês especulando. Porque tem algumas pronúncias e tal, mas nós sabemos. Nós ouvimos essa pronúncia no nosso ouvido. E não tem nada a ver com Iábulon e toda essa querequeteira aí que esse pessoal fala. Tá bom? Tem a ver com a linguagem original que o Senhor ensinou. Desde Adam até aqui. Adão, né? Para cá. E tem a ver com entender a linguagem do Senhor. Então, através dessa linguagem, nós sabemos da existência do Criador. De toda a sua tora revelada. De todas as escrituras. Do Har Habrit, né? Da nova união, da nova aliança, que são os evangelhos. É maravilhoso isso, gente. 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 Obrigado.